Música Pois é gente, nós estivemos aqui no dia 14 de setembro Estamos mostrando mais uma vez o andamento das obras da Gran Finale Hoje é dia 2 de novembro Aí olha, já está pronto para cobrir Embora hoje seja um feriado Nós temos gente trabalhando lá em cima Na estrutura, preparando E como eu sempre digo, nós estamos aqui Para você que está aí no exterior, para você que está em outros pontos do país Nós estamos aqui ao lado da PR 151 Olha aí Fazendo um giro, acompanhando o caminhão A cidade de Castro está aqui nessa direção onde está indo o caminhão E a outra pista leva a Ponta Grossa Aí os dutos de drenagem E aí a obra Muita gente me pergunta aí em Castro O que é aquilo que está sendo construído na PR 151 Então agora vocês sabem aqui que é a Gran Finale Do grupo Calpar, do Dionísio Bertolini Que está aí fazendo E o pessoal trabalhando aí hoje, embora feriado, dia 2 de novembro O pessoal mandando ver aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti